Nós vamos conversar a partir de agora com o candidato Raimundo Cazé, candidato ao vereador pelo Republicanos. A nossa entrevista, como já é padrão, terá o tempo de 15 minutos, o candidato vai falar conosco sobre as suas propostas e também a sua atuação aqui na capital. Candidato, nosso tempo será colocado na tela a partir de agora e eu já começo pedindo para que o senhor se apresente aqui à nossa audiência do Comando-Geral. Quem é o candidato Raimundo Cazé e por que o senhor quer ser vereador de Terezinha? Bom dia a toda essa equipe, bom dia a nossa maravilhosa Terezinha. Eu sou o Raimundo Cazé do Angelim, zona sul de Terezinha e com entusiasmo eu aceitei vários convites para encarar essa caminhada de candidato ao vereador pelo Republicanos na coligação de Silvio Mendes. E por uma razão justa eu aceitei o convite. Vendo a situação de nossa cidade, como por exemplo o transporte público que vem deteriorando nossa cidade em todos os setores a cada instante que se passa. Outra situação crítica é a situação da saúde pública municipal, que nós tínhamos perfeitamente um quadro de saúde pública na nossa Terezinha que atendia a nosso Terezinense. Hoje isso também é algo extinto de nossa cidade. E dentre outros problemas tantos que tem causando grande caos a nossa Terezinha, eu resolvi colocar meu nome à disposição dessa cidade, à disposição desse povo ordeiro, desse povo que luta aí contra todo esse desmando público que nós temos na nossa cidade, completando aí quatro anos, agora em janeiro. E por essa razão eu coloquei meu nome à disposição. Indignado também, assim como essa população, com o desmando público de nossa cidade. Eu conheço, vejo que tem solução. Basta querer. Agora nós precisamos ter uma Câmara presente. Nós temos uma Câmara que não tem uma vírgula em defesa de nossa cidade, de nossa população, completando quatro anos com essa ação de dez serviços agora em janeiro. E por isso coloquei meu nome à disposição de Terezinha, Raimundo Cazé, com o número 10999, para melhor cuidar de nossos Terezinenses. Candidato, quais são as áreas da gestão que, caso o senhor seja eleito, vai ter um olhar mais atencioso? As prioridades do seu mandato como vereador, caso o senhor seja eleito? Olha, a prioridade minha como vereador para Terezinha e para todos os Terezinenses, logicamente, será imediatamente com o transporte público. Eu vejo tantos grupos aí falando de, vamos revitalizar o centro de Terezinha. É ótimo, revitalizar o centro de Terezinha. Agora, revitalizar o quê? Os prédios, o setor comercial, revitalizar o melhoramento das ruas. Tudo bem, concordo, tem que ser feito isso realmente. Mas temos que começar pelo setor primário. Sem transporte público é ilusão qualquer ação que venha de encontro ao melhoramento em nossa cidade. Não existe sem transporte público. É impossível, sem pessoas na rua, a gente ter uma Terezinha prosperando, a gente ter uma Terezinha crescendo o emprego, uma Terezinha que vá de encontro àqueles anseios sociais. É impossível. Agora, falo do transporte público por quê? Porque eu conheço perfeitamente o transporte público. Eu fui um usuário de ônibus trabalhando no centro de nossa cidade, no comércio, durante 16 anos. 16 anos, eu pegava ônibus todo dia, quatro vezes. Almoçava em casa, descansava um pouco e estava no local de trabalho no horário previsto, às duas horas da tarde. Voltava para casa no horário das 18 horas, chegava em casa antes de sete horas. Todo dia eu era servido pelo transporte público. E a gente tinha um pavor quando anunciava uma greve. Aí, nas paradas de ônibus, no horário de pico, caía o mundo na cabeça da gente. E hoje, que nós não temos previsão nem para ir nem para voltar, porque nós não temos o transporte. Então, para falar do transporte público melhor do que eu, tem que ter passado pelo que já passei. E eu acredito que não tem um vereador na Câmara de Terezinha que já se serviu do serviço de transporte público de nossa cidade. Porque começa por ali. Nós temos vereador na Câmara de Terezinha, hoje, durante esse mandato, para defender animal. Defender o ser humano, o cidadão, o trabalhador. Nós não temos nenhum. Por que eu digo isso? Porque agora há pouco tempo a gente viu um vereador subir à tribuna para defender os animais. Terezinha toda sabe disso. Porque teve uma ação. Porque teve uma ação de um vereador. Aí, todos nós sabemos. Mas eu tenho um grande respeito também pelos animais. Mas, pelo cidadão, pela família, a gente tem que respeitar e defendê-los. Não só respeitar. Temos que respeitar e defendê-los. E por aí segue a necessidade do nosso transporte público com a inegligência da Câmara Municipal. Que lá que tem que começar. Lá que tem que começar todas as ações. Se ela não tem como fazer sozinha, se não tem como, pelo menos, reclamar, chama lá o prefeito, chama lá o prefeitinho. Vamos tratar melhor essa situação que está precisando. É preciso nós fazer alguma coisa em prol de nossa cidade, em prol do comércio de nossa cidade, e em prol do trabalhador do comércio de nossa cidade, em prol de todas as pessoas que precisam se deslocarem. Se deslocarem não só para o trabalho do comércio, mas se deslocar para muitas outras coisas. Como para procurar saúde, para ir até onde deve ir no dia a dia. Isso é de transporte público, que as pessoas precisam para exercer suas funções de ir e vindo. Candidato, o senhor vem ali da zona sul de Terezinha, do bairro Angelim, como bem destacou. Quais são as demandas principais das comunidades mais distantes do centro? Na sua avaliação, é exemplo do Angelim, que o senhor conhece bem a realidade. O que o senhor tem ouvido do eleitor durante essa caminhada eleitoral? Olha, a gente ouve muitas reclamações no sentido da não presença do poder público, como agora eu tive em várias comunidades. Agora, no final de semana mesmo, eu tive no Angelim, no restaurante, o cidadão dizendo que achava que ia fechar, porque a galeria, a sarjeta, estava incomodando os clientes. Não temos galerias, não temos as sarjetas limpas para escoar o esgoto. Nós temos muitos terrenos baldios. Enfim, são várias razões que a população tem para reclamar. Mas a principal razão, lá do final da rua de Teresina, da última rua, o eco é um só. Precisamos de transporte público. Precisamos sim. Você vê o último comércio que tem da última rua de Teresina, lá no final, em grande prejuízo, porque não tem o transporte para levar a pessoa até lá. O meu amigo Carvalho, aqui das Areias, frente ao posto de Jamile, ele tinha uma venda de frango, por exemplo, quando nós tínhamos transporte, de 200 frangos diários durante o mês. Hoje, essa redução foi para menos de 50% de sua venda, porque falta o transporte para levar a pessoa até o comércio. E assim não é só ele. Muitos outros que tem, que reclamam da mesma coisa, mas tem muitas outras situações desagradáveis, como os sajetas, como as galerias, que nós temos no Agili mesmo, nós temos uma galeria que precisa ser feita. Enfim, muitas outras razões que a população tem para reclamar. O candidato à geração de emprego e renda, ela é, obviamente, essencial, né? Até porque o emprego garante a dignidade, vamos dizer assim, de todo mundo, principalmente do jovem, que normalmente tem dificuldade de ter acesso, até pela falta de experiência ao primeiro emprego. E a gente sabe da importância dessa renda para o jovem. O senhor tem alguma proposta no sentido de fomentar, de ajudar o jovem a conquistar, a se integrar ao mercado de trabalho? Olha, tem a principal proposta, tanto para o nosso jovem, tanto para todo o perfil do nosso teresinense, essa mesma proposta de resgatar o nosso transporte. Sem o resgate, não adianta eu criar instrumento para gerar emprego que não vou gerar. Não adianta criar instrumento nenhum para dar um impulso à geração de emprego, à geração de renda familiar de nossa cidade, porque a geração de renda é só através do emprego, realmente, não tem outra. E eu não vou conseguir levar esse jovem, ou quaisquer que seja o cidadão, até o emprego, porque não temos como. Um exemplo que eu te dou é o comércio fechando no centro de Teresina, que é o maior polo empregatício da nossa cidade, é o centro de Teresina. Não tem como gerar nada se não temos transporte público. O que ainda está aberto está reduzido à metade do quadro funcional. Então, é uma saída única para a nossa cidade ter uma geração de emprego? É o transporte. Começa no próprio transporte. Também está com a metade dos funcionários, porque o todo, quando nós tínhamos transporte, estava funcionando. E foi reduzida a metade de nossas empresas de ônibus de funcionários. Então, o quadro de desemprego na nossa cidade só tende a crescer. Sem o transporte público, infelizmente, nós não temos como fomentar nada de bem para a nossa cidade. Infelizmente, não temos. Como falei para vocês, da saúde pública também, a saúde pública, você chega a um posto de atendimento no bairro, é algo que não existe mais, está fechado. Somente a porta está aberta. Mas lá não tem a mão de obra humana, lá não tem a de pirona para dor de cabeça ou uma dor qualquer no corpo. Lá nós não temos gase, gase para fazer a limpeza de um curativo. Então, estão fechados. E, Raimundo, tu entende da saúde? É lógico, perfeitamente, falar melhor do que eu, da saúde que foi implantada pelo nosso Silvio Mendes, só se tiver passado pelo que passei também. Meu pai foi acamado na minha casa durante 10 anos, no próprio Angelim. 10 anos acamado. E nesses 10 anos, uma vez por semana, através de uma equipe de saúde que tinha o costinho, ah, não era só no Angelim, toda a nossa Teresina tinha um cinturão de costinho, protegendo nossas famílias mais carentes, com a saúde pública. e uma vez por semana, essa médica, a doutora Maria José, ia à casa da minha mãe, à minha casa, para consultar meu pai em cima da cama. E ela terminava a consulta, olhava para a minha mãe e dizia assim, dona Socorro, como é que está o medicamento do seu casé? Aí a mamãe dizia, falta esse, falta aquele, falta isso, falta aquilo, faltando só tudo. Ela fazia a receita, entregava a minha mãe e falava, dona Socorro, a senhora vai até o costinho pegar esse medicamento. Não faltava um, tinha todos. E hoje nós não temos nada, só o prédio em ruínas, porque atendimento é zero, em todas as situações. E o senhor acha que existe hoje uma falta de cobrança da atual gestão, no caso dos atuais vereadores? Faltou mais cobrança para que não faltasse o remédio, não faltasse a limpeza, o problema dos ônibus fossem corrigidos, enfim. Faltou simplesmente só tudo pela nossa Câmara, que nunca até hoje nesse mandato um só vereador levantou na sua tribuna para cobrar do gestor, para cobrar de quem quer que seja, do secretário, onde quer que seja a cobrança, tinha que partir do vereador, porque para isso nós o escolhemos para representar a nossa população de Terezina. Infelizmente, um só sequer levantou até hoje para defender nosso Terezinense. Outra coisa, para a gente ver que a negligência dos vereadores foi tão grande, basta a gente analisar assim. Vamos dividir Terezina em grupo de vereadores. Vamos fazer grupo de mil e perguntar grupo a grupo. Cita o nome de um vereador que quase todos os grupos vão dizer eu não sei, porque não conhece. Se conhece pela ação, se conhece pelo trabalho, se conhece pela presença do vereador no nosso dia a dia. não é ele estar na minha casa, é ele estar na rua e defendendo aquelas ações que são prioridades para a nossa Terezina. Candidato, o senhor tem agora um minuto para as suas considerações finais. Fique à vontade para deixar o seu recado final aqui à nossa audiência. Eu quero agradecer primeiro essa equipe, essa equipe de extrema necessidade para levar a informação à nossa Terezina, meus agradecimentos. Eu quero agradecer todo o telespectador que está nos ouvindo nesse momento. Eu quero agradecer Terezina como um todo pelo acolhimento da minha pessoa como candidato nesse momento. E quero dizer que vamos votar em Terezina, vamos defender Terezina, a nossa família terezinense, votando no dia 6 de outubro para vereador de Terezina no número 10999. Assim nós vamos sim estar contribuindo com a nossa cidade e com todas as nossas famílias trabalhadoras Terezinenses. Obrigado. Ok, nosso muito obrigado a você que nos acompanha, a você que está aí na nossa sintonia e também, claro, agradecer aqui a presença aqui do nosso candidato a vereador pelo republicano Raimundo Cazé, trazendo suas informações, trazendo aqui as suas ideias, né?